Quero uma Flip Marble Fade, paga rápido aí por gentileza. Chegou a talo, paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Guys, antes de qualquer coisa, eu preciso buscar alguns itens para o sorteio mensal de novembro, né? Já vou buscar tudo agora. Preciso de facas Marble Fade para concluir esse sorteio. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Eu acho que está faltando uma talon, velho. É, a talonzinha tem que ter, velho. Será que não é ganhar ela com 15 dolinhos? 1% de chance? Vamos ter fé. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Oh! Está dando uma taxadola, velho. Essa talon... Já foi quantas tentativas, mais ou menos? 1%? 55? Só peço que pague. Mano, a gente esquipou muito 1%. Isso é fato. Mas agora... Foda-se, né? A gente esquipou 1% pra caralho. Eu vou aqui, velho. Que maluco. Ai, não pagou nada. Ai, não pagou nada de novo. Mano. Paga. Paga. MP9, Wild Lily, 1.600 dólares. Acredito eu que recuperamos tudo. Fácil assim? Fácil aonde, irmão? Nós... Quase deu merda, pô. Vamos voltar pra cá. Agora vamos tentar ganhar essa talonzinha. Fé. Fé. Começou com 6k e meio. É, a gente tá 1.000 dólar, então, no preju, mais ou menos. Se pagar essa talon, a gente fica... Ah! No 0x0. Tamo no 0x0. A gente começou mesmo com 6k e 500. Tamo sem dólar no lucro ainda. Atalão do sorteio mensal do mês que vem. Tá paga. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Eu quero mais. Flip Marble Fade. Quero uma Flip Marble Fade. Paga rápido aí, por gentileza. Mas chegou a talon. Paga! Paga! Tá vendo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Depois de um zilhão de reds. Uma hora tem que pagar, né? Deixa eu ver aqui. A talon aqui dentro do jogo. Bonita. É bonita. É bonita. E é bonita. Toma. E vamos em busca de outra parada, velho. Vou pegar uma Urso. M9. M9 já tem duas. Mano, a gente tá no lucro, mas não é aquele lucro também, né? A gente meio que recuperou bem. Ó, a Flip já chegou. A gente recuperou bem. Ah, agora tamo. Paga, filha da... Agora tamo no lucro. A Huntsman, vocês gostam? Gosta, né? Gosta pra cara. Se não gosta, agora vai começar a gostar. Fé? Só que não taxa muito, não. Por favor, Huntsmanzinha. Já paga logo agora aí pra não ficar legal. Toma. 6. Já vamos solicitar aqui a Ur... Ah, que porra é essa? Então vamos pegar essa Falcon aqui. Tá legal também. Então vamos buscar outra Ursus. Mano, a Falcon eu gosto bastante dela. 10 dolinhos. Bora. Bora. Já pegou alguma Bowie? Não peguei nenhuma Bowie, velho. Dá pra pegar. Olha, isso tá cheio dos doces, hein? Dá pra dar e vender. 1.785 doces. É, eu acho que essa faca aqui saiu elas por elas, se pá, viu? Pagando é o que importa. A gente já tá no lucro mesmo, tá safe. Mano, eu vou fazer uma parada sinistrona. Eu queria 15 itens nesse sorteio, certo? Eu vou colocar 3 itens a mais só pra falar que são 15 facas Marble Fade. Bora. Que maluco. Vai ter Navaja. Porque tem gente que gosta de Navaja e a gente tem que ter pra todo mundo de todos os gostos, né? Vai ter Navaja. Vamos primeiro aqui na Gut. Tem que ter pra todos os gostos. Saulo, Navaja não, mas... Opa! Navaja não, mas se vier pra mim eu quero. Aí é fácil, né? Já vamos pegar aqui também essa Shadowzita. Saulinho, falta este... Opa! Falta estileto nada, tem estileto aqui, pô. Ainda falta mais uma. A Navaja. A Bowie. Ué, mas cadê o negócio de favorecer todo mundo e tal? Não tá tendo mais essa análise, não? Vocês vão deixar a Navajazinha de fora. Que injustiça. Na moral, injusto isso aqui, injusto. E diga o mais, se pá, que a Navaja vai ser a única de fora. Que pena, né? Caralho! Caralho! Sacaneou a Navaja e ainda tirou onda, pô. Paga! Pronto, guys, pegamos tudo. Ainda veio essa daqui, ó, que nós vende quatro... Mano! Que é um muito bom! Guys, eu não vou deixar vocês fazerem essa injustiça com a Navaja não, na moral. Não vou deixar, eu vou colocar a Navaja de brinde. Puta injustiça do caralho com a Navaja. Ô, Navaja, você não vai me taxar não, né? Aí é foda. Paga! Não, eu não vou deixar vocês fazerem essa injustiça com a Navaja não. Vocês estavam querendo deixar ela de fora, bô. Pesei a mão no sorteio novamente, igual eu fiz naquele sorteio das Fades, velho. Foi 150 mil reais aquele sorteio das Fades. Eu fui pegando um monte de coisa na emoção. Na hora que nós foi ver, deu 150 mil. Fiz de novo. Ó, o que a gente pegou hoje, aqui no César Cigonete. Foi a Talon, Factory New, que vale 7.100 reais. A Flip, 3.700. A Huntsman, 2.600. A Falcon, 2.500. A Ursus, StatTrek Factory New, valor de 3.000. A Bowie Factory New, valor de 2.500. A Gut, Factory New StatTrek, de 1.900. Shadow Daggers Marble Fade, 1.220 reais. A Navaja Marble Fade, 1.200 reais também. No total, a gente pegou hoje no César Cigonete, 25.700 reais. Foram as mais baratas do sorteio, né? O sorteio será composto por... Alpe The Prince. Linda, linda, linda. Alpe Hidra do Deserto Souvenir. Glock Fade. Agora vamos entrar nas Marble Fade. Butterfly Marble Fade. Topíssima. Carambite Marble Fade. 2 M9 Marble Fade. A outra tá aqui. Talon. Estileto. Duas Baionetas. Uma. Duas. Flip. Huntsman. Falcon. Ursus. Bowie. Gut. Shadow. Ainda falta pegar a Navaja. Então, guys, hoje retiramos 26.000 praticamente aí em facas Marble Fade. Pra sortear pra vocês que usam o 7sigol.net e utilizam o cupom do saulão. No caso, o cupom atual é o cupom PROFIT. Eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo do saulão pra todos vocês. Fui. Tamo junto, hein? É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho